Teria que fazer o exercício... Oh, me joga na parede! Me chama de lagartixa? Lucas, você me deu uma ideia, cara! Vamos usar a parede pra fazer abdominais, que tal? Bom, galera, a gente vai precisar de um colchonete ou um tapete de EVA, o que for bem maciozinho, tá? Os pés apoiados na parede, joelhos 90 graus. Pode descer mais o bumbum um pouquinho, Lucas. Desce mais. Aê! Coluna bem encaixada, hein? Vamos começar com o basiquinho aqui, ó. Tocando no lateral dos pés. Vamos lá! 15 repetições. Estende o braço lá atrás e toca lá na parede. Você pode usar a parede de casa, o muro, o guarda-roupa. Mantendo a mesma posição. Gente, ó, os pés na largura do quadril, tá? Esse exercício, assim. Agora, a gente vai fazer lateral. Vai lá, Lucas. Mostra pro pessoal. Isso. Toca uma mão dentro, outra fora. Contornando os pés. 10 em cada pé. Inspira, solta. Inspira, solta. Próximo, galera. Agora, as pernas mais afastadas. Esse é aquela brincadeirinha. Escravo, jijó, que jogavam cachangai. Vamos lá, Lucas. No meio, entre uma perna. No meio, entre a outra. Conta 10 no meio, hein? Vamos lá. Gente, presta atenção na respiração, hein? Inspira na descida e solta o ar na subida. Então, lembra? A hora que contrai a musculatura, solta o ar. Que tal agora o inferior, hein, galera? Vamos lá, Lucas. Apoia as mãos na parede. Levanta o quadril e toca as pontas dos pés lá em cima. 15 repetições. Inspira, sobe, solta o ar. Vem inspirando na descida. Gente, concentra bem no abdômen, hein? Pra não jogar pra lombar. Desceu. Vai lá, Lucas. Mais um lateral, hein, galera? De novo, bumbum lá na parede. Os pés juntos. Vamos lá. Desce as duas pernas juntas. Voltou e já vem pro outro lado. Alternado, hein? Vamos lá. De 5 a 10 vezes pra cada lado. Isso. Inspira, solta o ar. Desce. Abre os braços, galera. Apoia bem, hein? Mais um lateral, hein, galera? Olha lá, ó. Posição. Os pés apoiados, tá? Joelhos flexionados. Sobe. Estende a perna que tá do lado da parede. E a mão oposta toca na parede. 15 vezes. Levantando todo o tronco, hein? Deu 15. Vamos lá, Luca. Vamos trocar de lado. Pra encerrar a aula de hoje, galera. A prancha. Vamos trabalhar também bastante força de braço esse, hein? Posição de prancha, só com as mãos estendidas. Vamos lá, Luca. A gente vai apoiar na parede. Uma mão direita. Apoia. Esquerda. Desce direita. Desce esquerda. Cinco vezes essa sequência com a direita. Depois vamos trocar e começar com a esquerda. E aí, Luca? Gostou da aula hoje na parede? Gostei. Mas acabou, né? Acabou. Eu tô acabado. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.